Legenda Adriana Zanotto Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o laqueconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique lá que assista uma videoaula grátis. laqueconcursos.com.br O seu link para o sucesso. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos ao vivo para o Brasil todo para falar aqui com vocês sobre o INSS. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos ao vivo em dois canais aqui do Lá Concurso. O primeiro canal é esse aqui, é o canal do YouTube. Nosso canal do YouTube é um canal bastante acessado pelo Brasil todo. E nós estamos ao vivo também no nosso canal do Periscope, nossa conta no Periscope. Essa nova rede social que o professor gostou. Sou bastante fã, sou bastante fã dessa nova rede social e quero falar para vocês o seguinte também. Eu fiquei sabendo que a nossa conta do Facebook foi habilitada para fazer transmissões ao vivo. Na próxima transmissão do nosso INSS, personal coach do INSS, nós vamos transmitir também para o Facebook ao vivo, e para o Brasil todo. Está certo, meus amigos? Tenham todos aí uma grande quinta-feira de estudos, está certo? Bons estudos para todos. Então, hoje nós temos nosso segundo encontro aqui do Lá Concurso para a gente comentar aqui sobre o INSS. Está certo, meus amigos? Então, vamos lá rapidamente para vocês aí. Estou esperando o meu tablet aqui para fazer uma interatividade com o pessoal. Hoje nós temos aí muitos assuntos a serem trabalhados. Está certo, meus amigos? Vamos lá. Olha só. Primeiramente, quero lembrar para vocês que a nossa sistemática, o professor faz essa entrada, essa entrada no vídeo. Nós vamos estar comentando com vocês aí sobre o INSS, nós vamos estar comentando com vocês aí alguns recados. Tem tudo daqui que eu já vou passar, já vou ler esse comentário também. Tudo bem, passa aqui. Então, só para passar para vocês aí a sistemática, vai ser o seguinte, meus amigos. amigos, nós vamos passar, eu passo essa introdução, passo os recados do Lá Concurso, faço interatividade com vocês, Encerro, e assim que nós encerrarmos, tá certo, nós iremos transmitir para vocês uma aula inédita, exclusiva, aqui do LAC, 100% focado no concurso do INSS. Meus amigos e minhas amigas, papo reto com vocês, aqui quem está falando não é apenas um professor, é um professor concurseiro, nós já estamos no ar há mais de seis anos e o professor já há quase 19 anos é concurseiro profissional. Papo reto com vocês, se vocês assistirem duas vezes as nossas aulas de revisão, por exemplo, essa aula aqui da professora Adriana Menezes, aqui ó, regime de previdência, cara. Nós vamos fazer mais de 20 horas de revisão, papo sério com vocês, essas revisões vão fazer a diferença na sua preparação. Vamos fazer a diferença, ok? Vamos lá, tem uns recados aqui, olá, né, é, eu não estou lendo direito, boa tarde professor, boa tarde, vai ficar disponível, não vou poder assistir agora, olha, tá, Davi, vai ficar disponível sim, pode ficar tranquilo que vai ficar disponível, tá certo, vai ficar disponível, é, essa nossa transmissão, né, vou dar uma, vou escrever aqui, boa tarde aqui no Facebook, tá, boa tarde galera, aqui, eu quero saber de vocês o seguinte, é, vocês vão, eu quero saber o seguinte, de vocês aí, meus amigos, tá tudo bem a transmissão, tá tendo algum problema, tá, o sinal, o áudio, tá cortando, como é que está aí, tá, beleza? Então vou continuar, aqui tem um, um recado aqui, professor, o senhor vai falar sobre o TRT hoje? Olha, não está programado eu falar sobre o TRT, tá certo, do TRT, mas eu posso falar pra vocês, o TRT, é, nossas turmas estão em andamento, hoje nós precisamos de outras aulas do TRT, mas eu vou fazer uma gravação do TRT via, via, perisculpe, na segunda-feira, tá certo? Na segunda-feira a gente fala do TRT, TRT-MT, inclusive o seguinte, meus amigos, o TRT-MT, o nosso pré-prova que nós vamos fazer no dia 20 de fevereiro no Shopping Pantanal, lá na Livraria Janina, já está lotado, nós já conseguimos aí, mais de um mês de antecedência, esgotar aí, cem por cento, gente, cem por cento, nós já conseguimos esgotar, é, as matrículas para o nosso pré-prova. E detalhe, nós fizemos uma parceria com o professor, é, professor Rogério Renzete, lá do Rio de Janeiro, e nós vamos montar o Mais Tribunais, ele vai ser o coordenador desse novo site, e todos os dois TRTs do Brasil vão fazer o nosso pré-prova, tá certo? Vamos passar aqui, cheguei agora, Marcelo e Damasceno, ó, Marcela, eu ainda não li seu e-mail, está na programação, vou ler pra você, tá certo? Valeu, professor, nota 10, muito obrigado, tudo ok, professor, bacana, nenhum, nenhum, está tudo ótimo, cheguei, olá, professor, já seara aqui, presente, né? É, tudo certo, bacana, aí, galera aí, compartilhando aí, conosco aqui, bacana? Então, vamos começar aqui hoje, o nosso personal coach, já deu tempo aí, professor, e a galera aqui do Periscope, né? Deixa eu ver aqui a galera do Periscope aqui, ah, ô, rapaz, eu não, eu não tô conseguindo aí, pronto, não tem nada aqui, eu, ao vivo aqui, não consegui aqui ler os comentários aqui, não, periscope, Felipinho, tá? Ah, então volta aqui pro, 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 pro YouTube, depois a gente dá um oi pro galera aí, gente, vamos lá, né? Então, seguinte, nosso curso do NSS, super top, nós temos um encontro marcado aqui, toda a semana, toda a semana nós temos esse encontro marcado, do personal coach, professor, qual que é o curso? O curso nosso aqui, um curso super completo, tá certo? São 150 dias de acesso, a turma, nós estamos na turma número 2, a turma número 2 começa nesta segunda-feira, galera que quer fazer um curso super competitivo, pode ter certeza, pode fazer conosco aqui, nós temos uma cláusula de garantia muito importante, você pode se matricular, se você não gostar, você tem 3 dias de degustação 100%, não gostou, manda e-mail pra gente, que a gente vai, efetua devolução na hora, pra galera aqui, tá certo? As inscrições estão abertas, vão até o dia 22 do 2, meus amigos, minhas amigas, você que tá assinando pro NSS, a primeira coisa que você deve fazer é confirmar sua inscrição, não deixa pra depois. Prova dia 15 de maio, essa data da prova aqui, eu enxergo essa data da prova com uma grande oportunidade, porque poucos concursos, tá certo? Poucos concursos tem um prazo tão dilatado da data da publicação digital até o dia da prova, isso aqui teve um prazo bastante longo, isso é importante porque dá pro aluno estudar com bastante segurança e dá pro aluno aí ficar bastante competitivo, né? Meus amigos, minhas amigas, olha só, quero fazer um breve resumo pra vocês, é claro que nós temos que fazer esse nosso merchan aqui ao vivo pra galera, rapidamente vou fazer nosso merchan aqui, por que matricular aqui no Lá Concurso, né? E em seguida a gente vai passar alguns recados importantes e depois vamos mandar a aula da professora Adriana Menezes, né? Gente, primeira coisa, ó, cláusula de garantia. Gente, isso aqui é uma cláusula de garantia exclusiva aqui do Lá Concurso, tá certo? Somente para o curso do NSS, que eu digo o seguinte pra vocês, só faz isso quem confia no seu produto. Gente, pode se matricular, nós confiamos aqui no nosso produto, no nosso serviço. Se não gostar, pode ter certeza que nós vamos fazer a devolução do seu dinheiro aí na hora, você tem três dias de degustação aí à vontade, mas tem que ser os três dias, né? Não temos condições aí de estender mais de três dias. Olha só, segundo motivo, direito previdenciário, são 70 itens de julgamento, dos 70 itens, nós temos quatro super professores pra vocês, ou seja, se você seguir as orientações desses mestres, você tem tudo pra fechar a prova de previdenciário, pode ter certeza, né? Ó, outra coisa, mega revisão de véspera, 20 horas de revisão de véspera, de exercícios, de informática, língua portuguesa, direito administrativo, constitucional, previdenciário, todas as disciplinas, né? Carga horária, 230 horas é o nosso curso, isso aqui eu quero fazer, chamar bastante atenção pra vocês, né? Quero falar pra vocês o seguinte, olha só, eu vi um curso, gente, papo sério com vocês, eu não gosto de ficar falando isso, né? Eu vi um curso que, neste curso, a carga horária estava a 80 horas, cara. Mas como que o cara vai ficar competitivo em um curso de 80 horas? Não tem jeito, né? Aqui são 230 horas e mais 20 horas de revisão de véspera, né? Vamos lá, período de acesso, 150 dias, ilimitado. Temos aí, olha só, todas as atualizações do SAT, vocês terão direito a custo zero, isso é muito importante, né? É, time de professores super top que eu vou apresentar pra vocês, personal coach com estudo em regime de metas, na minha opinião, esse item 8 é um dos itens mais importantes que nós temos. Por quê, professor? Porque é o seguinte, aqui você se preocupa em cumprir a sua meta. Gente, faça da sua meta o seu objetivo nesse concurso. Se você conseguir cumprir a meta todos os dias, você pode ter certeza que você vai ficar super competitivo no dia da prova. Você sabe por quê? Ó, primeira coisa, material de qualidade. Segundo, quem está do lado de cá, a nossa equipe toda está super mobilizada para transmitir, para fazer o melhor pra vocês aí, né? Oito, né? Melhor custo benefício do mercado, pode pesquisar, pode procurar aí, pode testar os nossos serviços, dez mensalidades e vinte reais. E finalmente, lá que você, junto com a sua aprovação aí, vamos nos esforçar muito para vocês terem sucesso. Voltando aqui pro Facebook, né? Professor, lá que é dez, né? O Cláudio Santos. Obrigado, Cláudio. Mas não sei se sou ou sou eu. Tive alguns problemas com o chat, inclusive perdi a inscrição do pré-prova devido. Poxa, olha só. Ó, Cláudio, faz o seguinte, anota meu e-mail aí, Cláudio, laque.consultoria.gmail.com, tá? laque.consultoria.gmail.com, encaminha, que eu vou dar um jeito de arrumar uma vaga pra você aí. Pode ficar tranquilo, hein? Proal, Ademilson Santos Pereira, ó. Professor, a matéria RLM, que está fugindo do digital, matemática e financeira, não está incluída? Olha só, eu não tô lembrado aqui o conteúdo programático de matemática, mas pode ficar tranquilo aí, Ademilson, que eu vou chamar o professor Jefferson Fiel. Nós vamos fazer uma revisão na grade. Se tiver algum assunto que estiver faltando, você pode ficar tranquilo, que nós vamos gravar aí com toda a segurança pra vocês. Boa tarde, boa tarde a todos. Professor, você pode falar sobre alguma previsão dos concursos policiais para o nosso querido Mato Grosso em 2016? Obrigado e boa aula, né? Esse aqui é o Maicon Clair, né? Olha, eu vou falar pra vocês aqui. Nós estamos com uma expectativa muito grande para o concurso da Polícia Militar, aliás, Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Inclusive, na próxima semana, nós vamos lançar já um pré-edital. Tem algumas informações aí bastante seguras que esse concurso, as polícias já estão se mobilizando para lançar, porque é uma prioridade de governo. Não só da Polícia Civil, que serão os cargos, atenção, de escrivão, investigador e delegado de polícia. E também nós temos aí com uma programação aí para o concurso também da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ok? Feito essas as considerações, vamos passar pra vocês aqui o nosso curso do INSS. Professor, eu tô conhecendo o site agora, professor. Professor, eu quero, professor. Tá estudando aí com vocês, mas já começou a turma. Gente, pro INSS nós fomos a única turma no Brasil, a única escola no Brasil, aliás, que nós tivemos, atenção, gente, atenção, nós tivemos aí 15 turmas pré-editais e nós vamos ter 5 turmas pós-editais. A primeira turma nós já finalizamos, começou dia 28, a segunda turma começa agora no dia 18 do 1, a terceira turma vai começar no dia 1º de fevereiro, a quarta turma no dia 29 de fevereiro, e a última turma de reta final vai começar no dia 14 do 3 de 2016. Então, 5 turmas pós-editais só aqui no LAC Concurso. Professor, e esse veículo de comunicação que você tá criando aqui com a gente aqui? Nós já fizemos o nosso primeiro encontro ao vivo, né? Foi o primeiro encontro do ano que nós estávamos concluindo nossas férias coletivas aqui do LAC, foi realizado. Hoje, dia 14, sempre às 15 horas, horário de Brasília, o professor está ao vivo com vocês. Confirmado, na segunda-feira, às 15 horas, o nosso terceiro encontro e o quarto encontro previsto para o dia 21, e nós vamos conversar bastante até a véspera da prova, com certeza, né? Professor, onde que eu posso assistir? Quais opções que nós temos? Gente, tem a opção, ó, P. Desculpe, lá concurso, né? Temos aqui, é, YouTube, né? Nosso canal no YouTube. Pode acompanhar também pelo Instagram as publicações. E, se Deus quiser, na segunda-feira, a gente já vai transmitir também no Facebook ao vivo, né? Tá certo, galera? E aí, professor? Como é que tá o curso do LAC? Gente, o curso do LAC, nós temos hoje quatro recados para vocês aqui. Tá? Antes de passar os recados, dá uma olhada aqui, né? Eu falei do Michael, não posso assistir nesse exato momento, ó. Tá certo? Rafael, vai ficar disponível essa aula para ver depois? Sim, vai ficar disponível essa aula no P. Desculpe, por 24 horas, tá certo? Vai ficar disponível também no nosso canal no YouTube, ok? Vai ficar disponível também na página do aluno, lá no painel do Personal Coach, o professor vai estar disponibilizando. No acesso total, temos as aulas de redação? Sim, no acesso total, tem sim, Cláudio, as aulas de redação. O que não tem no acesso total, referente às redações, é a correção das redações. Por quê? Porque cada correção de redação, há necessidade de um curso adicional, porque tem um professor que vai corrigir exclusivamente a sua redação. Obrigado, LAC, sempre tirando dúvidas e respeitando os alunos e os concurseiros. Com certeza, né? Boa tarde, professor. Essa aqui é a Natália Luíza. Quando encerra o curso? Quando que encerra o curso que inicia dia 18? Olha, o curso, a turma começa dia 18, na verdade já começou, nós já disponibilizamos a primeira semana de aula, né? Ele vai encerrar quando? Vai encerrar praticamente aí, uns 30 dias aí, após, né? 30 dias aí, após a realização do concurso. Mas o personal coach vai até o dia 14 de maio, que é um dia antes da prova. Tá certo? Ok, vamos falar dos nossos recados aqui. Temos aqui, ó. O professor Adriana Menezes está em gravação agora no LAC Rio. Olha só, gente, né? Nesse exato momento, a professora Adriana Menezes vai concluir o módulo de previdenciário. Professor, como é que vai ser o módulo dela? Combinei com ela o módulo de 30 horas. Ela vai concluir essas 30 horas. Depois, a professora, ela tem 4 aulas inéditas de revisão pra vocês. Ela vai gravar mais 6 aulas pra galera. Tá certo? Ela vai gravar mais 6 aulas. E ela vai concluir tudo até domingo, se Deus quiser. Ela mora lá em Minas Gerais, tá gravando na nossa unidade do Rio de Janeiro. Atenção, galera do INSS. O decreto 6029 de 2007, que constitui as comissões de ética, esse decreto é um complemento da lei, do decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público Federal, será gravado na segunda-feira com o professor Vitor Meirelles. Outro recado importante, recado número 3. O professor Marcelo Leal irá gravar a aula de Windows 10, que está faltando pra vocês, tá no dia 25, segunda-feira, também lá no LAC-Rio, e uma revisão com 6 horas de exercícios para o INSS. E as coisas estão andando, estão acontecendo, né? E hoje, dia 14, nós já liberamos 2 semanas de aula no Personal Coach, 2 semanas de aula para a Turma 2. E nós já liberamos 2 semanas de aula também para, aliás, 2 semanas para, são 5 semanas para a Turma 1, e na Turma 2 já liberamos mais 2 semanas aí para a galera. Por quê? Porque aqui no LAC você sai na frente, né? Tá certo, meus amigos? Vamos lá, né? Professor, que aula que tá, professor? A professora Adriana tá gravando. A professora tá gravando nesse exato momento a aula de salário maternidade aí, direito previdenciário. grande professora aí, temos bastante orgulho de ter professora no nosso quadro, né? Vamos para a sessão de e-mails, e se você quer interagir com a gente, por favor, pode até encaminhar um e-mail para nós aí, lac.consultoria.gmail.com. É meu e-mail pessoal. O meu e-mail pessoal faz questão de responder todos os e-mails. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos, às vezes é muito rápido, tá certo? Mas o professor responde pessoalmente todos os e-mails e leva em consideração todos eles, vocês podem ter certeza, né? Vamos aqui para o nosso tablet, né? Qual o valor do curso e as formas de pagamento, né? Olha só, o valor do curso, 10 de 25 a 10 de 20 reais, o melhor custo benefício do mercado aí, 10 de 20 reais, o custo completasso do INSS. Forma de pagamento, nós temos diversas formas de pagamento, boleto bancário, nós temos crédito, depósito, cartão de crédito, débito, ou seja, todas as formas aí disponíveis no mercado, né? O curso custa 200 reais, pode pagar até 10 vezes no cartão de crédito? Sim, exatamente, pode pagar até 10 vezes sem juros, 10 de 20 reais no cartão de crédito. Não sei se dá para pagar por boleto. No boleto, infelizmente, é apenas uma vez, tá? Apenas uma vez aí. Bacana? Olha só, recebiu esse e-mail hoje pela manhã. Inclusive, o professor estava preparando a nossa pauta aqui, estava preparando a nossa pauta de hoje, né? É da Marcele Damasceno, do Rio de Janeiro, né? Boa noite, professor Luiz. Gostaria de saber sobre as aulas em gravação que aparecem no meu cronograma de aulas. A maioria delas se mostraram em gravação e apenas em letra administrativa constitucional raciocinológica não aparece em esses parênteses. Gostaria de saber o que me indica, se eu devo assistir as aulas do jeito que está ou se devo guardar para assistir as aulas atualizadas, né? Então, vamos primeiro. Essa aqui é uma pergunta, né? Primeiramente, olha só. Marcele, nós temos esse cronograma de aula, o Personal Coach. O Personal Coach é um painel que nós desenvolvemos, é o nosso projeto pedagógico. E nesse painel, ele sugere aos alunos para que cumpram as metas. Ou seja, o que nós fizemos? Nós pegamos todo o conteúdo programático do INSS, dividimos em semana, em semana dividimos por dia e por dia em aula. E onde cada aula, ela é uma meta de estudo, tá? Primeira coisa, é isso aí. Uma coisa que você falou aqui, importante, atualizada. Todas essas aulas que estão aí na grade de vocês, você pode estar assistindo sem medo de se ferir. Quando fala-se em gravação, é porque está faltando um assunto ou outro. Por exemplo, informática está em gravação. Por quê? Porque está faltando, informática está faltando a aula de Windows 10. Mas, língua portuguesa está em gravação. Por quê? Porque o professor Sidney Martins tem que gravar ainda mais sete aulas de português focada na banca do SESP. Então, todo módulo que está escrito em gravação, significa dizer que ainda seriam disponibilizadas mais aulas ainda. Tá certo? Mas você pode ficar tranquila que você pode assistir todas. E no cronograma de aulas, como é que funciona? Toda semana, nossa equipe pedagógica, nós já temos uma programação de agendamento de aula. A equipe pedagógica elabora para vocês aí a melhor sequência possível para você ir assistir às aulas. Qual que é o objetivo disso? É muito simples. Se você cumprir as metas, se você deixar o seu farol todo verdinho, tá certo? Você pode ter certeza que você vai chegar no dia da prova, vai aparecer qualquer assunto lá. Fala, pô, esse aqui eu já vi. Ou seja, é para atender 100% o concurso. Ok? Ó, forte abraço. Muito obrigado pelo carinho. Vamos ver se você mandou um comentário para a gente aqui, né? Eu vou ter que dar um tempinho. Tá certo? Portanto, partiu assinar o curso, Vitor Almeida, obrigado, hein? Ótima opção de curso, mas ele é básico ou é mais intensivo? Olha só, Lucine Soares, é uma pergunta sua bastante interessante. O nosso curso, ele é completo, tá certo? O nosso curso é completo, ele atende tanto o básico quanto o intensivo. Por quê, professor? Porque nós vamos fazer mais de 20 horas só de resolução de exercícios, né? Atualmente, quantas horas de exercício nós temos? Temos 12 horas de previdenciário já gravado, disponível para vocês. Vamos ter mais 10 da professora Adriana Menezes, mais 6 do professor Marcelo Leal, mais do professor Rodrigo Belmonte. Ou seja, ele atende tanto para quem nunca viu nada, começa a estudar, para aquele aluno também que já está com um estágio mais avançado. Eu falo isso para vocês por quê? Porque nós tivemos 15 turmas pré-edital. E nas turmas pré-edital, os alunos estudaram, os alunos se evoluíram e nós não podíamos deixar a mesma aula, o mesmo conteúdo. Tem que ter algo novo, tá certo? Darei continuidade dos estudos aí, ó. Marcelo, dá uma cena, ó. Entendi, muito obrigado pela explicação. Valeu. Ó, espero você, Marcelo, na próxima, na nossa próxima, nosso próximo encontro, na segunda-feira. Recebi hoje aí um aluno nosso, do interior do Mato Grosso, de Cáceres, olha aqui, Paulo Henrique aí, pediu uma camisa aqui do LAC Concurso e tirou aquela famosa foto, né, no espelho aí, onde o pessoal gosta muito de tirar essa, né, gosta muito de tirar essa foto aqui. Chegou uma pergunta aqui muito interessante, olha só. Quantas semanas, professor, é o personal coach? Olha, o personal coach, salvo engano, a primeira turma que começou dia 28 de dezembro, são, parece que são 18 semanas, né, aí a turma que vai começar dia 18, parece que são 19 semanas, ou seja, toda semana, então é só fazer uma contagem aí, eu fico de devendo aí, tá certo, né? Tem alguma versão gratuita do curso, né, Geraldo, olha, a versão gratuita do curso que a gente passa essas aulas no YouTube, você vai ver a qualidade de nossas aulas aí, da professora Adriana Menezes, né, e na reta final, a gente sempre coloca fazendo algumas, a gente sempre coloca uma disponibilidade grátis para os alunos aí, tá certo, a gente vai colocar sempre algumas aulas aí, para a galera aí, tá certo? Paulo, ó, abração para você aí, hein, você falou que está assistindo, hein, manda só um recado aqui para a gente aqui, hein. Gente, quero dar um recado para você dos mini simulados, hein. Mini simulados são aquelas questões que você faz antes, tá, de assistir a aula, são quatro questões para avaliar o seu conhecimento pré-existente, isso aí é somente uma referência para vocês, aí você assiste a aula, aí a gente libera mais oito mini questões para você, da aula que você fez, né. Gente, isso é muito importante, isso chama-se treino. Professor, quem que faz essas questões? Essas questões, 70% das questões são realizadas pelos próprios alunos, né, o aluno, quando tem uma aula nova, principalmente, abre aquela caixinha, se você fizer aquela questão de acordo com o padrão, tá certo, cada quatro, cinco delas aprovadas, você ganha um LAC, um LAC significa um real, e você pode descontar no próximo curso, tá certo, e essas questões, elas vão tudo para uma pessoa especializada que faz a aprovação ou não dessa questão, então a pessoa fica, então eu peço para vocês aí, para que vocês aí, tá certo, para que vocês façam essas mini questões, Felipe, anota aí para a gente, me cobra, eu vou lançar hoje ou amanhã, vou lançar hoje ou amanhã, um mini simulado para vocês aí, para o NSS, um desafio, tá, um desafio para vocês aí, tá, e o primeiro colocado nesse desafio do mini simulado, tá, o Leandro Souza já ganhou aí, o seu hidratante aqui da Vitória Secretes, né, então o primeiro colocado desse simulado que nós vamos fazer, desse mini simulado que nós vamos fazer no site, segunda-feira eu quero passar para vocês as instruções aí, a Leandro vai ganhar de prende aí esse hidratante aí, tô inovando aí no Brasil, dando um presente até um pouco exótico, né, mas o que vale a intenção aí é um prêmio simbólico para a galera. Gente, independente do prêmio, vá lá, tente fazer, tá, vá lá, participe, já entra no clima, no clima da competitividade, isso faz a diferença na hora da prova, né. Professor, comprei o curso hoje, ah, tá aqui, né, comprei o curso hoje, não, não, vou andar de cima, ó. Boa tarde, não preparatório para o TRT 23 há dias com quase 12 horas com a meta do personal coach, como proceder? Olha só, Jailson, eh, eu peço pra você o seguinte, 12 horas e um dia, eu peço a gentileza pra você aí, você entrar em contato comigo, é lá que ponto consultoria, coloca lá o curso que é e o dia que é, a semana e o dia que eu vou ver isso pra você, porque 12 horas é impossível, né, apesar também que a turma do TRT tá sob pressão. Por que que tá sob pressão? A prova é dia 21 de fevereiro, então a coordenação pedagógica separa aquelas aulas mais importantes que são fundamentais para que você assista. Ok, né. Professor, comprei o curso hoje pelo cartão e o curso já foi liberado, quero saber se já posso começar hoje, que começa imediatamente, Felipe, pra assunção ou tenho que esperar o perdido negativo, você já pode começar agora, inclusive, Felipe, nós liberamos mais uma semana de aula para que você antecipe, chega no dia de hoje, você já tá na frente de muitas pessoas, isso é interessante, hein? Até que dia posso me inscrever para entrar nessa turma? Olha, eu sugiro que você se inscreva até segunda-feira, tá certo? Mas por que até segunda-feira? Pra você entrar na turma certinho, pra você não ficar pra trás, pra ir acompanhando, você sentindo o clima, pra você participar do ranking da galera aí, né? Professor, esses mini simulados são baseados na forma do CESP? Olha só, quem perguntou foi o Vitor Almeida, boa pergunta. Vitor, nós produzimos, nós idealizamos os mini simulados pra questão de treino, né? Aqui, como assim treino, professor? Você tem teoria e exercício? Exercício são os treinos, né? Quando nós visualizamos isso, nós pensamos nisso lá em 2011, 2014, nós pensamos o seguinte, o mini simulado é quatro alternativas, então nós não temos ainda no sistema a produção do padrão do CESP, tá? Não temos ainda, mas é uma excelente oportunidade que você tá fazendo aí, porque você vai fixando o conteúdo. O curso é o melhor que eu já fiz, olha, muito obrigado, Elisângela Silveira, né? Professores excelentes, não percam o tempo. Mini simulados, pedido de aprovação enviado, eu não sei o que é isso aqui, bati ok aqui. Mini simulados são liberados para conhecer o curso? Olha, mini simulados, nós temos o seguinte, mini simulados, nós temos, os mini simulados é uma forma para você fixar o conteúdo. Então os mini simulados você tem durante as aulas, antes, durante e depois da aula e depois lá no site, tem um menuzinho lá na página principal chamado mini simulados, lá eu vou criar um simuladão de mini simulados aí para 200, 300 pessoas para incentivar a galera a praticar e exercitar, tá? Isso aqui foi a Joyce, né? Vou ganhar, já é meu, já sinto na minha pele hidratando. Olha aí, ó, Gerardi, ó. Valeu, ó. Então olha aqui, é esse aqui, ó. Tá certo? Esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, é. Minha esposa gosta desse aqui, hein? Obrigado por responder, esse aqui é o Felipe Assunção, só mais uma pergunta, no caso que já estou na turma que vai começar dia 18, correto? Correto, então, manda bala aí, garoto, ok? Gente, voltando aqui para a nossa apresentação do Personal Coach ao vivo, acabei de ser surpreendido aí por uma postagem no Facebook do nosso grande amigo, irmão aí, professor Wendel, né? Ele colocou aqui, hoje fazem exatamente dois anos deste encontro que resultou em uma amizade verdadeira e uma parceria fantástica que ainda vai dar muito do que falar na realização dos sonhos das pessoas. Obrigado por tudo, o grande amigo Luiz Antônio Carvalho, professor Wendel, Léo Castelano aí, tá certo? Nosso coordenador do LAC Brasília. LAC Brasília, estou indo semana que vem para inaugurar. Ó, forte abraço para você, meu amigo aí, meu grande amigo e parceiro, professor Wendel, tá certo? Professor, legal, hein? Bacana, hein? Vamos almoçar juntos e jantar semana que vem aí em Brasília, hein? Valeu, meu amigo, hein? Gente, quem são os professores do LAC, né? Vou passar para vocês aqui. Direito previdenciário. O aluno tem que estudar com estratégia. Qual que é a matéria mais importante, aquela que tem maior peso, significa mais? Qual que é? É previdenciário. Quatro professores, Adriana Menezes, Ítalo Romano, Flaviano Lima e a professora Camila dos Santos. Gente, vai lá, pega o nome desses professores, vai lá no Google, no YouTube, assista uma aula deles, vocês vão sentir uma confiança gigantesca. É o único curso no Brasil que tem quatro superprofessores de previdenciário. Língua portuguesa, que muitas pessoas têm dificuldade, nada mais, nada menos, seguir em Martins, quando está lá em gravação, porque ele está gravando ainda um curso 100% na banca do SESP, salvo engano, faltam sete aulas ainda. Informática, outro grande professor aí, Marcelo Leal, inclusive, bateu um fio para ele, conversei no telefone com ele, falou assim, professor, eu vou fazer a melhor revisão de todos os cursos. Olha só, eu vou me cobrar o professor Marcelo Leal aí, e apagar, baritar, ele vai mandar tudo. Administrativo e constitucional, professor, ó, simpatia de professor aí, professor Rodrigo Belmonte, grande revelação do site, nível nacional aí, grão, né? O que faz a diferença na aprovação desse cara aqui? Projeto pedagógico diferenciado. Por quê? Porque o aluno que estuda sem plano, sem estratégia, descoordenado, ele vai ser mais um na multidão. Para você entrar na multidão, é muito fácil, você já está na multidão. Para sair da multidão, você tem que ter uma estratégia, você tem que fazer algo diferente. E o nosso personal coach, personal significa pessoal, e coach significa treinador, realmente faz a diferença. O seu estudo em regime de metas é o estudo baseado em resultados. Em resultados. Quando você estuda com resultado, é outra coisa. Tá? Vamos lá. Duas turmas. Temos 15 turmas pré-edital e vamos fazer 5 turmas pós-edital. Turma número 1. Olha só. Cinco semanas liberadas. E nós temos aí, primeiro colocado aí, no Leandro Souza, de Cuiabá, Mato Grosso. Nossa equipe de suporte já entrou em contato com o Leandro aí. Ele vai receber o seu hidratante aí, né? Vai passar o seu hidratante. Segundo colocado, high-tech, lá de Goiás, de Catalão. Terceiro colocado, o nickname Só Fé, Deus Está Comigo, o Amém, né? Também sou muito temente a Deus, medalha de bronze aí. Parabéns. Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A Saitama, lá de Minas Gerais, de João Monvelande, é representante de Minas Gerais. E lá de Colombo, Paraná, Daiane Aparecida Caldeira de Couto, da 5ª posição. O que me chama a atenção aqui é o percentual de farol. Olha, ó. 84, 71. Aqui tá um pouco baixo. Por quê? Porque o professor liberou duas semanas aí, então, o índice da galera deu uma baixadinha, né? A turma 2, que começa, olha aí, ó, olha aí, Fabio, Fabrício, Fabio, que começa dia 18, a galera já tá estudando, meu. A galera vai entrar nessa turma aqui, já vai ter que disputar aqui, ó, com a Daniele, lá de Teófilo Otono, em Minas Gerais, primeira posição, 100% de farol, já matou toda semana, então ela deve ter ficado, a Daiane, bastante, a Daniele, bastante feliz, porque já liberei a segunda, segunda semana, que começa no dia 25, essa é outra característica, nosso blog, sempre a galera tá na frente aí, né? Medalha de Prata, Vavá 922, Marabá, Pará, parabéns, e Elisângela, da Souza, medalha de bronze, de Rosana, São Paulo, Rosana, que é a terra da minha esposa, conheço Rosana, conheço Porto Primavera, fica bem naquele biquinho, lá de São Paulo, já fui lá algumas vezes, terra muito bonita, né? Monte Carlos, Minas Gerais, Sandra Mara, Calvalcante, Batista, quarta posição, Itaguatinga, DF, quinta posição, a Neuza Moreira dos Santos, Carolina Martins de Melo, e Anastácio, Mato Grosso do Sul, são os seis primeiros da turma número 2, já estou saindo de cena aí, que a galera tá, vou ler os últimos comentários aqui, também acho o curso maravilhoso, né? Meu irmão é personal coach em Brasília, porém o método dele é só teoria e material, e não me adaptei, obrigado, hein? Necessito das aulas para ter um bom desempenho, e no LAC, senti uma diferença enorme para melhor, muito obrigado aí, Marcela, pelo carinho, tá certo? Muito obrigado, Gutenberg, Lima, essa galera é show, melhor de todos, Ademir, os professores, já estudei com muitos professores, mas o Belmonte, o Sidney, são os caras, são top, realmente, esses caras são top aí, Sidney, Belmonte, professores exclusivos aqui do LAConcurso, né? Prof, nas aulas de informática, já está incluindo os 10, ó, Vitor Almeida, Windows 10, eu passei um recado aqui, o professor Marcelo Leal, grava no dia 25 de janeiro, no Rio de Janeiro, confirmado, disse-me para vocês aí, já, já vi algumas aulas do Sidney no YouTube, esse cara é fera, 10, tem como assistir essa aula depois? Sim, ela vai ficar aqui, viu Alessandro, essa aula depois aqui, que vai ser a aula agora, aqui, do regime de previdência, com o professor aí, Adriana Menezes, né? Vou me aproximar aqui do celular, para ver se tem alguém que vai conversar com a gente aqui, na transmissão nossa ao vivo aqui, do Periscope, né? E quero dar um recado para a galera do Periscope aí. Gente, infelizmente o Periscope só grava ao vivo, não pode fazer a edição, né? Opa, entraram vários aqui, só foi sair aqui do Periscope, né? Deixa eu levantar aqui, boa tarde, né? Aracajus está aqui, boa tarde, oi, Caruaru, Pernambuco, muita gente aí, tá certo? Olha aí, muita gente, Rondônia, Paraíba, equipe Bom Direito, ok? Parabéns aí, forte abraço para a galera aí, obrigado pelos comentários aí, está tendo bastante interatividade aqui, da galera do Periscope aqui, né? Gente, galera do Periscope, quero dar um recado para vocês, para vocês assistirem essa aula aqui de exatamente 29 minutos da professora Adriana, tá? Vocês vão ter que acessar agora o nosso link lá no site, no LAC Concurso, vai estar no site, na LAC TV, lá em cima, ou no YouTube para vocês assistirem, e depois o professor vai estar organizando todas essas revisões, numa playlist no YouTube, vocês vão estar assistindo, Tá certo meus amigos? Vamos ver aqui, últimos aqui, boa tarde, né? A Vera Lúcia, sou novo aqui, tô achando maravilhoso, Alessandro, bacana aí, gente, chegou a hora aí, de passar a bola para a professora Adriana Menezes, com a revisão do dia, e espero vocês, na próxima segunda-feira, às 15 horas, horário de Brasília, com mais recados, mais interatividade com vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, e bons estudos, tchau, tchau. Olá, nossa aula vai falar sobre os regimes de previdência, uma aula mais curta, mas que nós precisamos introduzir o regime geral de previdência social, e falar sobre se existem outros regimes, até agora, você escutou, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, então sim, nós temos o chamado regime geral de previdência social, esse regime geral de previdência social, ele foi instituído pela lei 8.213 de 91, dia 24 de julho de 91, foi publicada a lei 8.213, é a sua bíblia agora, que vai tratar do regime geral de previdência social, lógico, a lei que você vai estudar, é a lei que está atualizada, depois de tantas modificações que tivemos em 2013, 2015, o regime geral de previdência é o que reza lá no artigo 201, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, mas acontece que eu tenho outros regimes de previdência, tem, mas você falou que ela é organizada na forma do regime geral, sim, a previdência no Brasil, ela tem os planos básicos de previdência, os planos públicos de previdência, que são o regime geral de previdência social, que é o que nós vamos dar ênfase no nosso curso regular. Mas eu tenho os regimes próprios de previdência social, que estão previstos lá no artigo 40 da Constituição Federal, e eu preciso te dar essa diferença. O regime próprio de previdência social é aquele que é instituído por lei, da União, Estados, DF e Municípios, para assegurar a previdência aos seus servidores públicos, ocupantes de cargo público efetivo. Se você ler o artigo 40, está lá, é assegurado aos servidores ocupantes de cargo público efetivo, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, autarquias e fundações públicas, o regime de previdência social. Então, esses entes vão criar, vão instituir por lei, um regime próprio de previdência. Próprio por quê? Um regime para os seus servidores. Qualquer servidor? Não. Para o servidor que ocupa cargo público efetivo. Então, eles vão ter afiliação obrigatória, caráter contributivo, esse regime próprio tem caráter solidário, inclusive com contribuições de aposentados e pensionistas, ou de nativos e pensionistas. Exemplo de regime próprio. Você, com certeza, já está estudando a Lei 8.112, que trata do servidor público federal. E lá trata da parte de seguridade do servidor público federal. Você, ao ingressar, ao assumir o cargo de técnico de seguro social, você será afiliado obrigatoriamente à Previdência da União, ao regime próprio de Previdência da União, porque a União já instituiu o seu regime. A professora que ocupa cargo efetivo no Estado do Mato Grosso, ela é uma servidora amparada pelo regime próprio de Previdência do Estado do Mato Grosso. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal instituíram o seu regime próprio de Previdência. Então, os servidores deles, que ocupam cargo público efetivo, inclusive em autarquias e fundações públicas, estão amparados por regime próprio de Previdência Social, de forma obrigatória. A filiação, ela é obrigatória. Já os municípios, alguns criaram o seu regime próprio de Previdência Social, outros não. Aqueles servidores, onde o município já instituiu o regime próprio de Previdência, estão amparados por esse regime. É o caso da minha cidade, do meu município. Eu sou mineira, da cidade de Juiz de Fora, uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, tão próxima que alguns habitantes da minha cidade falam como se fossem cariocas e não são. Então, eles falam Juiz de Fora. Então, lá em Juiz de Fora, nesse município, foi criado o regime próprio de Previdência para os servidores de cargo público efetivo. Então, eles estão amparados por aquele regime. Outros municípios não quiseram ainda, ou não tiveram condições econômicas ou financeiras de instituírem o seu regime próprio de Previdência. Então, aqueles servidores vão ser amparados por que regime? Pelo regime geral de Previdência Social. Pode, professora, qualquer pessoa ingressar num regime próprio de Previdência Social? Não. Pode, aqueles que ocupam cargo público, efetivo. Podem, qualquer pessoa, pode qualquer pessoa ingressar no regime geral de Previdência Social? Também não. Por quê? Porque aquela pessoa que for segurada obrigatória do regime próprio, não pode se filiar de forma facultativa no regime geral. No regime geral, ou você está afiliado de forma obrigatória por exercer a atividade remunerada, ou você poderá se filiar como segurado facultativo, caso você não seja segurado obrigatório do regime próprio de Previdência Social. Vamos ver isso na próxima aula, segurados da Previdência Social. Então, nós temos esses dois planos, regime geral e regime próprio. E a Constituição, no artigo 202, no artigo 202, ela vai tratar da Previdência Complementar. A Previdência Complementar de caráter facultativo, autônomo, em relação ao regime geral de Previdência Social. Com base na Constituição de reservas capazes de que? De conferir, de dar, de pagar os benefícios contratados. Então, o plano de Previdência Complementar, a Previdência Complementar no Brasil, ela é de natureza facultativa. Só adere quem quer. E mais, ela é autônoma em relação ao regime geral. Ela é autônoma. E baseada na Constituição de reservas. O que significa isso? Baseada na Constituição de reservas. Vai se montar, vai se formar um fundo de reservas com contribuições do participante e do institutor, do patrocinador, vai depender. E aquelas reservas vão formando aquele fundo, que é o final do tempo contratado, você receberá o benefício contratado. Então, eu te apresento regimes obrigatórios, regime geral, de filiação obrigatória, regime próprio. E tem o regime facultativo, que é o regime complementar. Esse regime, ele pode ser regime público ou o regime de Previdência Complementar Privado, em que eu tenho o regime aberto ou fechado. Fechado quando ele é criado por empresas para os seus empregados, por associações para os seus associados. E é aberta quando ele é criado e qualquer pessoa pode participar. Então, regime de Previdência Complementar aberto. Qualquer pessoa pode participar. Regime de Previdência Complementar fechado. Então, só aquelas pessoas que o instituidor quis que participassem, poderão participar. A natureza facultativa continua. Mas o nosso foco maior é qual? O nosso foco maior é o regime geral de Previdência Social. Vamos, antes que eu avance mais no regime geral, vamos ver uma questão acerca dos regimes. Olha lá. No que se refere aos regimes previdenciários, julgue o próximo item. Então, vamos ver se a gente consegue passar a diferença. Servidor público estadual, que ocupe cargo efetivo no poder executivo do Estado do Espírito Santo, além do cargo de professor em escola particular, mesmo sendo obrigado a contribuir tanto para o regime próprio do Estado, quanto para o regime geral, só poderá se aposentar pelo regime próprio do Estado. Certo ou errado? Olha, nós temos um regime geral e um regime próprio, que eu disse a você que tem filiação obrigatória. Disse você que para participar do regime próprio, somente os servidores ocupantes de cargo público efetivo. Para participar do regime geral, só se, como obrigatório, só se eu exercer atividade remunerada, porque aí a filiação minha será obrigatória. Para participar do regime geral, como facultativo, não exercendo atividade remunerada, escolhendo participar, eu não posso ser segurado obrigatório do regime próprio. Foi o que eu tinha te falado. Agora, esse caso eu tenho um servidor público estadual, que ocupe cargo efetivo no Espírito Santo. Então, se ele ocupa cargo público efetivo, eu sei que ele pertence ao regime próprio de previdência social do Estado do Espírito Santo. Como eu sei? Porque eu disse a você que todos os estados brasileiros já instituíram o seu regime próprio de previdência social. Mas além dele ocupar cargo efetivo no Estado, ele é professor em uma escola particular. Se ele é professor em uma escola particular, ele também vai ser segurado do regime geral de previdência social. Isso pode acontecer? Sim. Nesse caso, ele vai ser segurado obrigatório nos dois regimes. Um em relação ao cargo público efetivo, o outro em relação à atividade exercida na iniciativa privada. No caso, na escola, ele é professor em uma escola particular. É o mesmo caso que eu. Eu sou segurado obrigatório do regime próprio de previdência social da União. Sou procuradora federal, então eu pertenço, eu sou filiada, assegurada pelo regime próprio da previdência social. Não tem escolha, é filiação obrigatória. Mas como eu exerço a atividade de magistério, e essa atividade é abrangida pelo regime geral de previdência social, eu também sou filiada obrigatória no regime geral de previdência social. E a primeira pergunta que me fazem, é exatamente a pergunta que está na prova. Olha só. Só poderá se aposentar pelo regime próprio do Estado. Então, mesmo sendo obrigado a contribuir para o regime próprio do Estado, quanto para o regime geral, ele só poderá se aposentar pelo regime próprio do Estado. Falso. Falso por quê? Se ele é segurado, obrigatório, nos dois regimes, ele contribui para os dois regimes. E terá os benefícios dos dois regimes. Desde que ele cumpra as condições exigidas por cada um. Volto ao meu caso. No regime próprio de previdência da União, eu vou me aposentar por tempo de contribuição com proventos integrais. Para isso, eu vou ter que cumprir 30 anos de contribuição no cargo público efetivo, no serviço público. Não, desculpa. Eu vou ter que comprovar. 30 anos de contribuição, mas no meu caso vai ser todo de serviço público. 30 anos de contribuição, 10 anos de exercício efetivo na atividade, no exercício do serviço público, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 55 anos de idade e 5 anos sendo na carreira, no cargo em que der a minha aposentadoria. Então, eu, quando eu completar essas quatro exigências, eu terei o quê? Eu terei direito a me aposentar pelo regime próprio de previdência social. E no regime geral, você também se aposentará? Sim. Quando eu completar lá 30 anos de contribuição, eu posso me aposentar por tempo de contribuição. Mas se antes eu completar 60 anos de idade e tiver uma carência mínima de 180 contribuições, eu poderei me aposentar por idade. Então, na verdade, o caso dessa questão é o meu. Eu contribuo para o regime próprio e para o regime geral. Tem direito a me aposentar no regime geral e no regime próprio. Aí vem a próxima pergunta. E o seu marido? O meu marido, caso eu faleça antes dele, ele terá duas pensões. A pensão do regime próprio, eu como procuradora, e a pensão do regime geral, eu como professora. Viu como que casar com uma mulher só, ele vai ganhar duas pensões? Então, eu tenho que encher a paciência dele duplamente. Já que os outros terão apenas uma. Na sua maioria, apenas uma pensão. Então, viu como que a questão do CESP é uma questão que envolve muitas vezes o que a gente pensa? As dúvidas nossas são exatamente dessa maneira. Então, nesse caso, ele vai aposentar-se pelo regime geral e pelo regime próprio. Ah, mas veio aposentadorista e viesse assim. Ele terá benefícios no regime geral e no regime próprio. Correto. Terá benefícios assegurados no regime próprio e também no regime geral, preenchendo os seus requisitos. Ok? Então, já sabem. Eu tenho dois regimes públicos de filiação obrigatória. Geral e próprio. Uma mesma pessoa pode ser segurada obrigatória dos dois? Sim. Sim. Seguindo, falei para você que o que está importando agora, nesse momento, para o seu concurso, é o regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social já tinha avisado que ele foi instituído por quem? Pela lei 8.213. Essa lei é lei de cabeceira, é lei que eu levo para o ônibus, é lei que eu saio do trabalho e vou lendo, né? Eu tenho um colega que passou para a magistratura do estado de Minas e, acreditem, ia para a rua lendo. Tempo de esbarrar em alguém, né? Mas ele ia lendo. As pessoas que desviassem dele. Eu, a época que eu fiquei magrinha, né? Com aquele corpo, sim. Magrinha há muito tempo atrás também. A idade já ajudava. Mas a época que eu mais consegui perder peso foi a época do concurso da procuradoria. Por quê? Eu precisava muito, muito estudar previdenciário. E eu gravei a própria lei, a lei 8.213 e a lei 8.212. Eu não fazia curso para concurso, né? Você vê a dificuldade que era no interior. E eu gravava, gravei todas as duas leis. Na época, não era tão sofisticada os aparelhos. Meu aparelho era um Alckmin. E eu colocava aquele Alckmin e fazia caminhada de uma hora todos os dias. Eu ia, fazia um trajeto, escutando a lei 8.213. Voltava, escutando a lei 8.212. Valeu. E eu só percebi que isso era válido o dia que eu entrei no carro e comecei a cantar uma música que eu detestava. Quando a música começou a tocar no rádio, eu cantei junto. E por que eu cantei? Porque eu gostava? Não. Porque de tanto ouvir, eu já sabia a música. Falei, olha, se eu estou aprendendo uma coisa que eu não gosto, que eu não quero, que não vai me valer nada, por que, em vez de eu escutar o rádio, eu não passo a escutar a 8.213? E assim deu certo, tá? Vale aí a dica para quem tiver coragem de escutar a sua própria voz. Então, vamos lá. O regime geral, ele foi instituído pela lei 8.213. Lá na Constituição, você sabia que a própria Constituição, no artigo 201, ela já determinava que os eventos a serem cobertos seriam quais? Então, está aqui. Incapacidade, no nosso caso, temporária ou definitiva. Diminuição da capacidade laborativa. Idade avançada. Tempo de serviço ou de contribuição. Encargos familiares. Pensão por morte. Amparando nesses dois últimos casos, os encargos familiares e a prisão ou morte, os dependentes dos segurados. Então, prisão ou morte vai gerar, no que a gente vai apresentar para você, prisão, auxílio e reclusão, morte, pensão por morte. A Previdência Social, o regime geral de Previdência Social, ele excetuou, na Lei nº 8.213, a proteção contra o desemprego involuntário. Está lá bem expresso. Atenderá os eventos, exceto o desemprego involuntário. Então, como benefícios do regime geral, eu não enquadro o seguro-desemprego. Embora a própria Constituição fala que um dos eventos a serem atendidos pela Previdência Social seria o desemprego involuntário. Mas o regime geral de Previdência Social não atendeu. Quem atende ao desemprego involuntário é aquele benefício do seguro-desemprego, que está vinculado ao Fundo de Amparo do Trabalhador, com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador. Antes, processado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e agora juntaram-se, fundiram-se, Ministério do Trabalho e Previdência Social. E nós temos aí o regime geral preocupando com eventos. Se ele está preocupado com eventos, com infortúnios sociais, nós temos que saber. Ora, essa Previdência, ela tem uma relação com pessoas. De um lado, a Previdência Social, o Estado brasileiro na figura do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social, ele vai prestar, vai conceder as prestações previdenciárias, e de outro lado, eu tenho os chamados beneficiários, aqueles sujeitos ativos da relação previdenciária, que vão o quê? Que vão receber os benefícios e serviços da Previdência Social. Então, só para você tomar o gostinho de saber quem são esses beneficiários da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social, quem são os sujeitos ativos da relação previdenciária, eu coloco para vocês que são os segurados que se dividem em obrigatórios e facultativos. Na categoria de segurados obrigatórios, eu tenho empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Mas eu tenho um outro grupo de beneficiários, que são os dependentes. E nós vamos ver que vamos classificar os dependentes de primeira, de segunda e de terceira classe. Ora, aqui está grande parte da sua prova. Professora, um quadro apenas, eu vou fazer a minha prova? Lógico que não. Aqui estão, desculpa, aqui está a maioria das questões da sua prova. Sabe por quê? Porque você deve demonstrar conhecimento nas suas, nas questões de prova, quem são os segurados. Mas em qual condição ele se torna obrigatório? Mas obrigatório na qualidade de empregado, não é de empregado doméstico? Você vai ter que saber em que condição ele se encontra. Porque para isso, é necessário você estudar um pouco mais, e você tem que saber, porque você tem que enquadrá-lo corretamente para conceder corretamente um benefício. Mas você também tem que conhecer quem são os dependentes. Por quê? Porque os dependentes também são beneficiários da Previdência. Tem direitos perante a Previdência Social. E aí vai conhecer os dependentes de primeira, segunda e terceira classes. Vai saber como que eles se comportam. como eles comprovam a sua condição de dependente. Até quando eles conseguem obter um benefício ou ficarem recebendo um benefício. Então, aqui está uma boa parte da sua prova. E é a partir da próxima aula que a gente começa a trabalhar nesse quadro. E vamos seguindo nas próximas aulas. Mas, grande parte está aqui. Muito bem, mas aqui eu estou falando dos beneficiários. Ótimo. E o que que eles ganham? Eles têm direito às prestações previdenciárias. Outra matéria importantíssima. É o maior número de aulas que eu vou gastar com as chamadas prestações previdenciárias. Essas prestações previdenciárias, elas se dividem em benefícios e serviços. Para quem? Os benefícios são prestados aos segurados e aos dependentes. Para os segurados, eu tenho... Estes benefícios. Para os dependentes, mais dois só. E eu tenho os serviços que são prestados a todos os dois. Aos segurados e aos dependentes. Se você perceber no desenho, não é muito bom, mas eu acho que dá, você percebe que os benefícios do regime geral, eles são concedidos, no que eu falo, em razão da titularidade ativa do sujeito, do beneficiário. Por quê? Em razão de ser segurado, em razão de ser dependente. Então, para os segurados, eu tenho dois auxílios, dois salários e quatro aposentadorias. Então, eu costumo falar com os meus alunos, lembram, benefícios de segurados, dois e dois são quatro. Dois auxílios, auxílio doença, auxílio acidente. Dois salários, salário família, salário maternidade. Quatro aposentadorias. Invalidez, puridade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Vamos ter aula sobre cada um, tudo sobre auxílio doença. Qual é o fato gerador, qual é o valor, como se calcula, quando é devido, se é suspenso, se é cessado, quem pode receber, quem não pode, o que vai acontecer se se acumular com outro benefício, tudo. A mesma coisa, aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, atualizado, com a lei 13.189, quem tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, tudo você vai aprender, você vai estudar. Sim. Mas eu já sei que benefícios de segurado são para segurados. Benefícios de dependente são para dependentes. Então, se me perguntar, auxílio reclusão e pensão por morte são benefícios de dependentes. Salário e família, salário e maternidade são benefícios de segurados. Quando eu apresento isso aqui para você, e falo que todos esses benefícios são do segurado, são de segurado. Alguns não vão contemplar todas as categorias de segurado que você vai estudar. Mas são benefícios de segurado. Aqui são benefícios de dependentes. E os serviços são serviços de reabilitação profissional e de serviço social. Eu apresentei para você os regimes previdenciários, a impassão, e a lógica do nosso regime geral e a lógica da sua prova. Então, o que você tem que demonstrar o conhecimento sobre o regime geral de previdência social? Quem são os beneficiários? Como se comportam? Quando eles têm o vínculo? Se perdem o vínculo? Quem são eles? Quem são os segurados e dependentes? Quais são as prestações que esse regime geral de previdência social pode conceder? Benefícios e serviços. Para quem? Benefícios para os segurados, benefícios para os dependentes. Separado. Serviços para ambos, segurados e dependentes. Reabilitação profissional e serviço social. Então, nessa aula, como eu já havia dito no início, ela é uma aula curta, é uma aula que vai fazer você ficar com muita vontade de assistir a próxima, porque nós vamos tratar de quê? Dos segurados, da previdência social. Vamos estudar cada um. Tá ok? Te espero na próxima aula. Até lá. O seu link para o sucesso. Tchau.